Pensei que só tinha de aceitar Que as noites eram sempre assim Sem mais ninguém Fui passando o tempo a contar Os dias para chegar a ti Eu sei Tudo que eu sou hoje contigo Nunca imaginava sozinho Quando me olhas assim Já não tenho nada escondido Porque agora és parte da minha Quando me olhas assim Em silêncio tentais esconder Eu sei que chorava ao ador do vencer Mas hoje eu sei És tu quem vê o meu lado Quando eu não sei onde acabo Com medo que chegue o fim Tudo que eu sou hoje contigo Tudo que eu sou hoje contigo Nunca imaginava sozinho Quando me olhas assim E eu já não tenho nada escondido Porque agora és parte da minha Quando me olhas assim Eu sei que eu sou hoje contigo Eu sei que eu sou hoje contigo Eu sei que eu sou hoje contigo Tudo o que és hoje contigo Nunca imaginava sozinho Quando me olhes assim